Pai Pai, me prometi que preciso te esquecer Nem que as noites eu passe a chorar E que não volte jamais a suspirar Pai, mesmo perdendo o meu único querer Me convenci que preciso recorrer Ao sacrifício de nunca mais viver Pai, o sol me disse que era fraco o teu calor Que não me davas nem carinho, nem amor Que nada existe além da minha dor Minha dor Vai Amor tão puro eu não volto a oferecer Teus beijos falsos me fizeram padecer Por Deus eu juro que preciso te esquecer Pai, o sol me disse que era fraco o teu calor Que não me davas nem carinho, nem amor Que nada existe além da minha dor Que nada existe além da minha dor Minha dor Vai Amor tão puro eu não volto a oferecer Teus beijos falsos me fizeram padecer Por Deus eu juro que preciso te esquecer Maravilha Tchau, tchau.